Fala, galera! Aqui estou eu mais uma vez no meu canal Crônicas, Poesias e Heresias, dando início aos meus trabalhos de reflexão, dando início ao meu trabalho de livre pensamento, da expressão do livre pensamento, e eu espero que você sinta-se à vontade, que você se deleite aqui nesse canal. Hoje eu vou trazer uma reflexão do meu livro, meu primeiro livro escrito, que se chama também Crônicas, Poesias e Heresias, do Neguinho Poeta, disponível no site da Amazon, mas daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. Antes eu quero que você acione o sininho da notificação para que você não perca nenhuma atualização dos conteúdos lançados aqui no meu canal. Na medida do possível, de acordo com a minha disponibilidade, eu sempre irei lançar aqui conteúdo novo para que possa trazer você à reflexão. E também convide seus amigos para que se inscrevam aqui nesse canal. Diga para eles que é um canal reflexivo, ainda mais para aquelas pessoas que curtem essa onda de expressão do livre pensamento, do pensamento crítico, do raciocínio crítico. Eu creio que será muito útil para mim, para você e para todos nós que curtimos essa onda. Certo? Vocês estão preparados? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro, a minha heresia, que se chama Entrevista com Deus. Antes de ler, eu quero deixar bem claro que esse canal não tem o intuito de atacar ninguém, não tem o intuito de atacar a fé de ninguém, não importa que tipo de fé você tenha. Você é livre para expressá-la e você sempre terá o meu respeito para expressar sua fé da maneira que você deseja. Então eu não ataco a fé de ninguém. Eu também não ataco Deus. Eu não discuto Deus. O que eu discuto aqui é a ideia de Deus. Eu discuto ideia de Deus, eu discuto as ideias acerca de Deus, mundo espiritual, vida espiritual e afins. Certo? Estão preparados? Vamos lá. Entrevista com Deus. Olá, eu sou a repórter Ana Paula De Bastiani e hoje irei entrevistar a figura mais incrível, temível e mais intrigante de todas. Deus. Olá, Deus. Como vai? Eu vou bem. Deus, vamos à primeira pergunta intrigante. Quem é você? Eu sou. Eu sou. Eu quero saber quem ou o que é você. Eu sou. Bem, gente, acho que ele não quer se revelar muito. Vamos em frente. Todos sabemos que você é o Todo-Poderoso, mas, convenhamos, você era meio mal-humorado no Antigo Testamento. Por quê? Não, não era. Nunca fui. As pessoas que tinham essa imagem de mim. Mas você matava nações inteiras, cara. Matava até crianças inocentes. E no Novo Testamento, você matou Ananis e Safira. Por quê? Eu? Eu jamais fiz isso. As pessoas faziam guerras políticas e diziam que eram em meu nome. Se eu fosse matar a quem não deu dinheiro ao pastor, haveria uma mortandade enorme. Mas está escrito que foi você. No mês passado, o Hugo Glóis disse que você é lésbica. Claro que não. Tá maluco? Está escrito. Alguém escrever que sou lésbica não significa que eu seja lésbica. Ah, agora você está começando a entender. Alguém escrever que fui eu que fiz não significa que tenha sido eu. Então não foi você? Claro que não. Caramba, estou chocada. Mas vamos lá, Deus. Onde você mora? No céu? Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Epa, conheço essa música. Renato Russo. Que saudades. Morreu tão jovem. Onde ela está? Está comigo. Guardado. Então ele não foi para o inferno? Mas ele era viado. Ele está bem. Está guardado. Deus, eu achei que você só ouvisse música gospel. Então você ouve também outras coisas? Sim. Ouço Tom Jobim. Sinatra. Gosto muito de MPB. Gosto de muitas músicas gospel também. Mas há outras horrorosas. É que um cantor gospel disse certa vez que você só gostava de ouvir música gospel. Aquele cantor queria vender o disco novo dele, né? Deus, e o inferno? Onde fica? O inferno? Vá ao lixão de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Visitar uma família que vive abaixo da linha da pobreza. Ou vá à casa de um alcoólatra que chega em casa bêbado e espanca a mulher. Aí você vai conhecer o inferno. Agora me diga uma coisa. Existe vida após a morte? Quer saber? Sim, agora. Está preparada para ter um ataque de coração fulminante? Não, Deus. Está doido? Não quero morrer agora. Ah, vamos mudar de assunto. E o dízimo? Você é tão poderoso. Por que você quer meu dízimo, Deus? Eu não quero o seu dinheiro. Nunca quis. Mas Deus está escrito. Ah, sei. Mais uma vez usaram o seu nome. Não é? Vocês, humanos, são capazes de tudo quando querem manipular. Deus, só mais algumas perguntas. Há mais de mil religiões na Terra e ainda há os que não acreditam em você. Quem tem razão, afinal? Ninguém tem razão. Em todas elas há o bem e o mal. E por que você não aparece para os ateus, como o Marcos Vinas, por exemplo? Se você aparecer para eles, eles deixarão de ser ateus. O fato de serem ateus não muda nada em mim, nem neles. Muitos estão felizes como estão. Deixe estar. Deus, você gosta de sexo? Claro. Como assim, Deus? Você vai filmar pornô? Não. Eu vejo vocês, humanos, tendo relações sexuais em tudo quanto é lugar. Você tem até um corpinho ensarado, viu? Como assim, Deus? Você me viu pelada? Ai, que vergonha! Se esqueceu de que eu vejo tudo? Sei de tudo? Fui eu quem a criou. Vi você e o Julinho. É verdade. E você não fica bravo? Claro que não. Ah, Deus. Na boa. Fala aqui para mim. Quem é você? Eu sou. Qual é o seu nome? Eu sou. Você é muito misterioso, Deus. Eu sou. Quem criou você? Eu sou. Então, galera. Essa heresia, eu gosto muito de falar de heresias, né? Eu gosto muito de pegar trechos da Bíblia e trazer uma visão mais crítica, uma visão mais humana da situação. Como eu falei anteriormente, não é nenhum ataque à fé cristã, nem a qualquer tipo de fé. É apenas uma visão humana daquilo que as pessoas tanto espiritualizam, daquilo que as pessoas divinizam ou demonizam. Eu trago uma reflexão humana acerca do assunto. E isso aqui não é a minha visão teológica da coisa. É apenas uma crítica humana e bem-humorada da ideia que se tem de Deus. Não estou aqui discutindo se Deus existe ou se Deus não existe. Isso talvez seja até irrelevante. Apenas uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado e estejam prontos para mais vídeos que estarei postando em breve. Agora, deixa eu falar um pouco acerca do livro. Eu lancei esse livro aqui pelo site da Amazon. Sendo que eu lancei pela Amazon daqui dos Estados Unidos. Eu lancei com cotação em dólar. E muitos amigos meus aí do Brasil, quando foram comprar o livro, eles reclamaram comigo que estava com preço muito alto. Estava saindo na época, hoje creio que esteja menos, mas na época estava saindo a pouco mais de 100 reais. Eu sei que 100 reais é um valor pesado para a aquisição de um livro. Então, o que estou fazendo? Eu estou tentando viabilizar um preço mais acessível para vocês que moram no Brasil, para vocês que compram em reais. Porque eu sei que a vida não está fácil para ninguém. Então, fiquem sempre atentos. O meu livro está disponível no site da Amazon. Se você quiser comprar pelo preço que está lá hoje, fique à vontade. Mas tenha certeza, esteja ciente de que eu estou tentando viabilizar um meio para que o preço do livro seja cada vez mais acessível a vocês brasileiros que moram no Brasil e que ganham e que gastam em reais. Certo? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura bem-humorada. E até a próxima, galera. Grande beijo!